César, tem-se falado muito em Portugal de cinema novo, embora existam muito poucos filmes, quanto a mim, que possam verdadeiramente entrar nessa designação de cinema novo, isto é, tal como nós a entendemos em relação aos brasileiros e um pouco ao cinema que se faz pela Europa. Achas-tu que, no entanto, esse pequeno número de filmes, esse reduzido número de filmes sobre o qual se tem feito um certo cavalo de batalha, merecem essa designação e significam, de facto, uma ruptura com o antigo cinema português? Eu acho que sim. Acho que... Acho que não há relação nenhuma entre os propósitos, digamos assim, de entender o cinema, que há nos filmes do Paulo Rocha e no Blarmino, por exemplo, e os filmes... Os filmes anteriores a eles, incluindo... Incluindo, e com o lugar que ele merece, o cinema do Manuel de Oliveira. A propósito, vou-te fazer uma pequena rasteira. Tu falaste no cinema anterior ao Paulo e inclusivamente ao meu filme, mas eu sei que tu começaste no cinema, para além do teu trabalho de crítico, mas no cinema mesmo, a trabalhar, começaste como assistente de um homem do velho cinema, que é o Predigão Queiroga. O que é que tu retiraste dessa experiência? Está... Algo que me lembro, não retirei absolutamente nada. Eu não deixei propriamente de fazer crítica, porque isso é uma coisa que nunca se deixa de fazer. Tu sabes tão bem como eu, que um tipo que faz... quer dizer, que faz filme, está fatalmente a fazer a crítica... a crítica do filme que faz. Quer dizer, portanto, num certo sentido, acho que não abandonei a atividade crítica. Abandonei sim, foi a minha colaboração na imprensa diária. Mas abandonaste a crítica ou foste forçado a abandonar? Eu lembro-me que... na minha última crítica, que foi a um pavoroso filme do Lozac, eu acabava com uma frase do Diógenes, exatamente aquela que ele disse quando foi... quando foi obrigado a sair de Atenas, foi... não só vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar. os teus filmes é que parecem que estão condenados a não serem vistos, porquê? Eu não sei se estarão... tão condenados assim. Porque a Sofia foi comprado... foi comprado por um distribuidor, e... ao que suponho... vai ser programado com um filme do... do... do Rossellini, com o General Della Rovere. Os sapatos de funta é uma experiência bastante diferente, visto que é sobretudo um filme de ficção. Pois, o... é um filme de ficção e... nós começámos a filmar... tu sabes a história tão bem como eu, quer dizer, começámos sem... sem um tostão... houve pessoas amigas que... que se cotizaram e... arranjámos uma meia dúzia de contos, isso deu para o arranque, depois fez-se uma sessão no Império, com os Grandes Anos e com a Sofia, com o... com o filme do... António e Pedro, com o Lopes Graça. Aí arranjaram-se mais uns tostões e... finalmente... a Gulbenkern... deu-me... deu-me um subsídio. E esse subsídio foi, de facto, suficiente para tu fazeres a fita? E veio a tempo de te ajudar, de facto? Bem, o subsídio chegou quando estava tudo praticamente filmado, portanto... serviu para... para os chamados acabamentos. Quais são as perspetivas que tu achas que um homem como tu, que quer fazer um determinado tipo de cinema, isto é um cinema, de facto, sem compromissos, no sentido do cinema comercial, mas um cinema comprometido, no bom sentido do termo, como é que tu vais poder subsistir em Portugal, sabendo nós que as possibilidades são tão poucas, isto é, que não há assim muito por onde... por onde as pessoas se possam defender. Bem, como é que Portugal vai subsistir sem mim? Mas, ouve, insisto neste ponto, é que apesar de tudo, Portugal é capaz de poder subsistir sem ti. Mas, eu acho que é mau, era mau que tu deixasses de fazer cinema, por não haver possibilidades, mas... suspeito que as tuas únicas fontes para fazer cinema, acabarão por ser subsídios do tipo Fundo Cinema ou Gulbenkern, e não achas tu que isso vai contra uma ideia de um cinema livre de compromissos, não achas que um subsídio da Gulbenkern, por exemplo, em si, te pode obrigar a um determinado tipo de compromissos culturais, por exemplo? Acho que sim, quer dizer, é uma situação... De facto, não é ideal, quer dizer... Um tipo de estar, de facto, à espera das benesses do mecenas arménio, ou outros qualquer, ou seja, acho que é lamentável. Acho que... uma situação de marginalidade... é extremamente alienatória. Acho que a minha atividade não pode, de maneira nenhuma, ser... e não deve ser considerada exemplar. Quer dizer, isso seria... estar... a cair num logro próprio, e a lograr por via disso as outras pessoas. A CIDADE NO BRASIL